Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Meu nome é Júlio César e eu estarei através deste vídeo desmascarando a farsa que é a fogueira santa de Israel da Igreja Universal. Bom, como vocês já viram, eu estou aqui com o uniforme da TudoMídia FJU. O Mídia FJU é um dos projetos que tem dentro da Igreja Universal, que existem vários projetos, que são feitos para atrair jovens, projetos como teatro, dança. E um desses projetos é o Mídia. O Mídia é a parte da Igreja Universal que cuida da gravação de testemunhos, que cuida da divulgação da Igreja Universal através da internet, através das redes sociais, através do YouTube. É esse que é o projeto Mídia FJU. Eu estou com o uniforme e também com o meu crachá, que eu usei quando eu trabalhei. Trabalhei lá durante muito tempo e, obviamente, com equipamentos do meu próprio bolso, porque a Igreja Universal não fornecia nenhum equipamento, apesar que meus dízimos estavam todos em dias. O que acontece? Eu venho aqui através desse vídeo para mostrar para vocês que os testemunhos gravados dentro da Igreja Universal a respeito de Fugura Santa são todos editados. São falsos. A maioria é falso. Tem gente que pega o carro emprestado da Igreja para gravar testemunhos e dizer que ele comprou. Tem o áudio de um rapaz, de um homem, que deu testemunho e pegou o carro emprestado da Igreja, da Rede Record, dizendo que a filha dele era manca, era tetraatlégica e depois foi curada. Nunca aconteceu isso. Esse áudio, eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição para você ver. E aqui atrás eu estou rodando um testemunho, que é um testemunho falso. O que é esse testemunho que está rodando aqui atrás? É um testemunho aqui de um rapaz. Na época que ele deu esse testemunho, ele disse que era corretor de imóveis. Meu nome é Anderson, sou corretor de imóveis, tenho uma imobiliária aqui no litoral. Nós pesquisaram o nome dele no site de corretores e não acharam nenhum corretor com esse nome. No Rio de Janeiro também, diz ter uma lancha nova em folha, que ele também adquiriu com a Fúdia Santa. E a conquista mais recente é essa lancha que adquiri em 2012. Comprei ela nova, sem uso nenhum. Mas no modelo dessa lancha de 2007, o testemunho foi dado em 2012. Ele disse que tinha comprado ela novinha, nem um dono. Ou seja, ela era usada e não nova como ele é vendido no Rio. E a conquista mais recente é essa lancha que adquiri em 2012. Comprei ela nova, sem uso nenhum. Ele até confunde o nome da moto na hora de dar o testemunho. Ele fala que é uma X6, quando na verdade é uma R6 da Yamaha. Também adquiri uma moto importada. Trouxe ela de fora. É uma moto, uma X6 da Yamaha. Essa moto X6, na verdade, nem existe. Como uma pessoa pode gastar mais de 30 mil reais em uma moto e confundir o nome dela? Ainda mais com o nome de uma moto que nem existe. Isso era porque era a moto do sonho dele. Imagina se não fosse. É óbvio que essa moto era emprestada. Ele foi emprestada de alguém apenas para ver o testemunho. Vai ver que esse cara nem habilitação tinha. Pessoas ali da cidade dele que conheciam ele afirmaram tudo isso. Que ele não era isso que ele está falando. Nunca viram ele com essa moto. Nunca viram ele com esse carro. Na verdade, ele disse que é casado. Nem a aliança ele está usando na hora de dar o testemunho. Daí eles foram até lá no site da Universal. Colocaram uma foto de um garim dizendo que era ele. Só que não era ele. Vocês podem ver a comparação da imagem que não tem nada a ver ele com esse garim. E promoveram o testemunho dele através dessa imagem. E através desse testemunho dele aí, muitas pessoas participaram da Fogueira Santa. Fazendo com que a igreja arrecadasse milhões e milhões de reais através desse testemunho. Então entenda que os testemunhos são falsos, são ditados. Por trás de tudo isso, existe uma equipe de maquiagem. Existe uma equipe de edição de vídeo. Existe... Você pode ver que aqui no vídeo ele está em cima de uma lancha, na água. Entendeu? Com um dado nito. Então existe uma certa edição de imagem. Você já viu gente feia dar testemunho? Eu nunca vi gente feia dar testemunho. Por quê? Eles pegam mais bonito. E eu já trabalhei lá dentro, eu sei como é que é. Já dispensei pessoas, mulheres. Só porque não tinha uns dentes da frente. Dispensou não, saia... Não, põe aquela mais bonitinha. Ela branquinha, loirinha, bonitinha. Entendeu? Fala mais bonito. O rapaz ali é bonito e tal. Barba feita. Entendeu? Paletó. Não, é esse aí que a gente quer pôr no testemunho. Não tem gente feia dando testemunho. Você pode ver que nesse testemunho tem uma parte que ele está até tomando champanhe com a mulher dele, dentro da lancha, para passar uma imagem de riqueza, uma imagem que deu certo, para atrair, porque é até essa a forma deles venderem o abacaxi dele. Pode ver que até na campanha que eles fazem é enganosa, é falsa. É um 7.1 esteronato, porque campanha de Israel na fé de Abraão. Usando a cabeça e o conhecimento básico bíblico, Abraão subiu com seu filho no monte para sacrificar. Você concorda comigo? Concorda que ele foi no monte e subiu com seu filho para sacrificar? Você também concorda que ele desceu com seu filho para sacrificar? Então não era mais correto você subir com sua casa e descer com ela, já que é na fé de Abraão? Campanha de Israel no Monte Sinai. Quem disse para você que o Monte Sinai fica em Israel? Segundo a Bíblia, no Novo Testamento, fica na Arábia. Até o monte que eles colocam lá no envelope não é o Monte Sinai, é outro monte. Eles colocam aquele monte lá para dizer que é o Monte Sinai, porque é aquele monte mais bonito, representa o monte, o Monte Sinai realmente, porque o Monte Sinai mesmo, ele não é lá, é esse monte que eles mostram lá, entendeu? Então eles colocam um monte mais bonito, é tudo editado, é tudo feito com o intuito de atrair pessoas. Atrair pessoas é um estelionato. O que o estelionato faz? Ele não faz isso para atrair a pessoa para a Arapuca dele? Olha, tem esse telefone aqui, olha, tem esse anúncio aqui, compra, bonito, o cara ali comprou e tal, a pessoa vai lá e compra e não chega no endereço dele, ele some com o dinheiro. É da mesma maneira. Tudo feito com o intuito de atrair pessoas. E aí é onde as pessoas caem no engano, achando que vai dar certo. A proporção de pessoas que conseguem alguma coisa na Fugiria Santa é de 1 para 100. Ou seja, cada uma pessoa que consegue alguma coisinha, existe 100 que não conseguiu nada. Vendeu sua casa, está morando de aluguel, está passando fome, está andando de ônibus há mais de anos e anos e anos, mas eles não colocam, eles vão colocar isso aqui, olha. É o que eles colocam. Entendeu? É bonito. E essa é a forma deles de vender seu abacaxi. Se você que está pensando em fazer alguma besteira, dá seu carro para andar de ônibus, dá sua casa para morar de aluguel, achando que Deus vai fazer alguma coisa, não faça isso, pensa duas vezes. Essa, o que eles fazem? Eles mostram uma promessa que está na Bíblia e jogam tudo em cima de Deus. Não, está aqui na Bíblia, Deus já vai se virar e é com ele. Até porque, se não der certo, nossa, graças a Deus. Vamos lá, dar o testemunho, se eu consigo comprar um carrinho, dar o testemunho. Se não der certo, meu amigo, a culpa é sua, você não sacrificou direito, você estava em pecado, você deixou reservas para trás. A culpa sempre vai ser sua igreja. Nunca vai assumir a culpa de você estar morando de aluguel por ter dado o dinheiro na primeira santa. Nunca vai assumir a culpa. E uma vez que você deu o seu dinheiro, dificilmente você vai conseguir pegar ele de volta, se caso você se arrepender. Por quê? Primeiro porque existe toda uma equipe jurídica por trás dos bastidores, de advogados, deputados federais, se brincar até juízes. Então, imagina aí uma pessoa aí, humilde, que deu seus 3 mil reais. Quando é que vai conseguir bater de frente com isso aí? Então, pensa duas vezes, porque uma vez que você deu, já era. Dificilmente você vai ter seu dinheiro de volta. Eu tenho aqui um testemunho de uma mulher, o nome dela é Nath Pandója. E, olha só, vou dizer aqui resumidamente o testemunho dessa mulher, porque se eu falar com o testemunho, vocês não vão acreditar. Eu vou pôr o áudio dela que vocês vão ouvir. Só para vocês terem uma ideia. Ela foi membro durante 18 anos. Em 2008 fez uma doação de 178 mil reais. Em 2013 foi doada de 205 mil reais. Fora dois carros que ela também doou nessa fogueira santa. Quando o pastor, ela diz no áudio, quando o pastor, quando ela desceu do ônibus, o pastor ouveu ela descendo do ônibus, o pastor até abriu um sorriso na cara. Porque bateu a meta mesmo. Eles têm meta. Caso você não saiba, cada fogueira santa tem meta. Se o pastor arrecadar numa fogueira santa menos que ele arrecadou na passada, ou do outro pastor, ele sai, vai para fora. Ah, a pessoa foi abençoada ali, foi curada. Mas e arrecadação? Cadê? Não caiu. Então vaza, você está fora. Entendeu? O filho dela, essa fogueira santa, também deu 3 mil reais de arrecadação, vendendo roupa. E o que aconteceu depois, você vai achar que até é brincadeira. O pastor simplesmente, ó, sumiu. Foi transferido para outra igreja. E veio outro pastor no lugar dele. E aí esse outro pastor que veio no lugar dele, veio com a esposa dele, e aprontou mais uma com essa mulher. Eu vou soltar o testemunho, o testemunho da Nete Pandoja aqui para vocês, dessa mulher. É um testemunho, um testemunho muito forte. Veja até o final, ouça até o final, por favor. Vai valer muito a pena você ver esse testemunho dessa mulher. Bom, meu nome é Nete Pandoja. Eu moro em Macapá, no estado do Amapá. Fica ao extremo norte do Brasil. E eu fui, durante 18 anos e 8 meses, membro ativa da Igreja Universal. Durante esses 18 anos, 11, eu fui coordenadora da IBI, no bairro em que eu moro. E como todos sabem, dentro da Universal, para você participar de algum grupo, você tem que assinar como se fosse um contrato de voluntariedade. E a cada ano é feita novas fichas, enfim, uma série de preenchimentos. Eles se resguardando, acho que, de possíveis petições trabalhistas ou algum tipo de alegação. Bom, nesses 11 anos que eu fiquei cuidando da IBI, eu fiz várias campanhas de Israel, eu fiz vários sacrifícios. No ano de 2008, foi doado, ao longo do ano, entre dízimos e ofertas, foi doado 178 mil. No ano de 2013, foi doado 205 mil. Isso fora dois carros que nós vendemos para cumprir sacrifício, eu e meu esposo. Meu esposo é empresário no segmento de representação comercial bancária, correspondente bancário. E assim, os pastores viam em nós a fonte de dinheiro. Sempre eram muito ativos, sempre eram muito solícitos conosco. Os desafios conosco sempre eram mais altos. Todas as campanhas, campanhas, a pedra de Israel, a pedra dourada era sempre para nós. Aquela forma de meio que bajular, mas de impor algo maior a você. E nessas campanhas, um pouco antes de nós sairmos, o ano passado, o pastor veio à nossa casa. Veio todo cheio de entonações, com aquela encenação todas que eles fazem, e muito firme, olhando firmemente. E aquela imposição que a gente que está lá dentro acha que aquilo é de Deus, que é o anjo de Deus que veio à tua casa. Então você se sente muito honrado com aquilo. Ai, quanta raiva quando eu me lembro disso. E ele veio aqui em casa e pediu para o meu marido mandar avaliar a casa, de quanto valia. E meu marido deu o valor para ele, um valor, para mim, considerável um bom valor. E ele perguntou se o meu marido tinha fé para vender aquela casa, por menos da metade. A casa foi avaliada em 500 mil reais, e ele perguntou se o meu marido tinha fé para vender a casa, no valor de 150 mil reais, e fazer uma oferta de sacrifício, algo que chamasse a atenção de Deus. Meu marido ficou balançado, mas eu fiquei assim, porque era o único imóvel que nós tínhamos. Eu ia colocar os meus filhos aonde? Nós tínhamos quatro crianças. Quatro crianças assim, dois já são adultos. Mas onde nós íamos morar? Porque, mesmo estando lá, mas eu vi alguns casos de obreira que vendeu a casa, que doou tudo. A única casa que tinha, e morando de aluguel há mais de 10 anos. Então nós ficamos assim, meio que com o pé atrás. Mas o pastor não se conformou. Foi, 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 falou, até que a gente conseguiu, ele conseguiu nos convencer, e nós vendemos um carro. E ofertamos. Na última campanha de Israel que nós passamos, na última fogueira santa que nós participamos. E no dia que nós chegamos na igreja, de ônibus, descemos na frente da igreja de ônibus, que o pastor nos viu, ele abriu-se um sorriso de expressão, de felicidade. Hoje eu entendo, né? Porque com aquele ali, com certeza ele já batido a meta dele. E uma das coisas que eu mais me arrependo, além do valor em dinheiro, né? Porque depois você passa a refletir do que você faz, e que esses homens não têm nada de santidade, são uns prostitutos, uns lascivos. Eu não tenho nem adjetivos para colocar nesses escrápulos. Mas, enfim, foi eu que, de forma orientada, eu induzi os meus filhos. E o meu filho mais velho, como ele foi criado dentro da igreja, ele entendia aquela mensagem, e o meu filho do outro vendeu toda a roupa dele, roupas boas. O rapaz já era acadêmico de direito, e esse rapaz vendeu todas as roupas boas que ele tinha, camisas caras que eu comprava, umas roupas que eu comprei, enfim, comprei numa viagem, roupas que a menina vendeu tudo. O menino foi para o meio da rua vender a roupa, o rapaz ficou todo vermelhinho do sol, porque a nossa região é muito quente. O meu filho ficou com uma calça e uma blusa, indo dois meses para a faculdade com essa roupa, porque quando você sai de uma campanha de Israel, você sai zerado, zerado de grana. Então, com dois meses só depois dessa campanha, que eu pude comprar novas roupas para os meus filhos. E quando eu lembro disso, eu fico muito indignada. E foi por isso que eu entrei com a ação na justiça contra a igreja, porque é o abuso, eu me senti abusada, é como se fosse um estupro, uma violência ao que há de mais íntimo, ao que há de mais inocente no ser humano, que é a fé. Eles abusaram da gente, é essa minha indignação contra eles. Não é mágoa, nada, dê o nome que quiser, mas é uma indignação, é uma insatisfação que eu tenho de expor meus filhos a essa situação. Ao meu outro filho vender coleção de brinquedos, ao todo, eles conseguiram arrecadar 3 mil e subiram lá no altar da igreja e ofertaram. O meu filho subiu, o pastor dizia, em alto e bom som, que ele iria passar num concurso público, que ele iria honrar o nome de Deus, que ele era um jovem visionário. Conclusão, meu filho não passou. Se dedicou, ficava dia e noite na igreja, não se dedicou a estudar, de fato, para o concurso, e não passou. Isso trouxe uma frustração muito grande para ele. Logo depois disso, houve a troca de pastores. Com certeza o pastor bateu a meta, foi transferido para uma igreja maior, para uma sede maior, e veio outro pastor. E aí foi a gota d'água para nós, que já estávamos meio que insatisfeitos, mas com medo de sair por causa do terror metafísico que fazem, que o diabo vai te pegar, que os demônios que você queimou na igreja vão te pegar, enfim, você fica meio amedrontado. Mas, enfim, esse novo pastor chegou, e a esposa dele, muito solícita, muito educada conosco, com três meses que eles estavam aí, a esposa dele me emprestou em cheques, e isso eu posso provar, provar, porque eu tenho uma ação na justiça contra eles, essa foi uma das causas que fez com que eu saísse, eu saí de fato depois que eu comecei a ver os vídeos, mas isso foi a gota d'água para a tolerância. Ela me emprestou quatro cheques, fez uma compra de R$ 9.986,00 nos meus cheques, e nunca cobriu nenhum. E eu fui reclamar com o pastor estadual, depois dos quatro cheques entrarem, e ela não pagar, e o pastor simplesmente olhou para mim e me disse que eu não podia ter olhos maus para o homem de Deus, para a mulher de Deus, porque se ela tivesse feito alguma coisa de errado, ela ia se entender com Deus. Não era eu reclamando dela que ia resolver a situação, mas que ele iria resolver a situação, como de fato resolveu. Pegou o casal, transferiu para outra cidade, para outro estado. E eu fiquei no prejuízo. Desse valor todo, ela me pagou apenas R$ 900,00, e eu arquei com o prejuízo, aí eu me aborreci, aí falei, enfim, aí eu fui falar com o pastor novamente lá, ele falou que já tinha resolvido o caso, e que não era mais para eu frequentar a EBI, porque eu estava com o coração sujo. Eu não podia frequentar a EBI enquanto eu não fizesse outra campanha de libertação, porque aquele problema tinha mexido com a minha vida espiritual, então eu não tinha unção para passar para as crianças. Eu confesso a vocês que eu saí dali muito indignada, meu marido também, inclusive meu marido saiu porque ele ia bater no pastor, no estadual, ele ficou muito indignado, e isso aí quebrou, trincou de vez, se tinha algo que nos separava dele, assim, no sentido de santificação, quebrou. E uma semana depois disso, eu vi um vídeo do Natan Silva, quando ele dizia que na Igreja Universal, não é o que pode e o que não pode é quem pode fazer as coisas e quem não pode. Quem é próximo do bispo, do pastor estadual, geralmente passa da mão na cabeça. E essa esposa desse pastor, ela era a repórter do programa principal do pastor estadual, que hoje é bispo. O bispo Alessandro Pascual. Se ele for ouvir esse áudio, meu nome é Nete Pantoja, aqui do Amapá, pastor, o caso da esposa que comprou nos meus cheques e não pagou, o senhor vai lembrar de mim. Eu estou com ação na justiça. E disso, nós tomamos a decisão, nós nos afastamos. Depois que eu tomei conhecimento dos vídeos e vi que tudo que ele falava era verdade realmente e que esses homens não passam de aproveitadores, eu rompi. Levei muito nome, quando eu fotografei, gravei o vídeo Eu Não Sou Mais Universal, pegaram as minhas fotos, divulgaram aqui no meio dos grupos de WhatsApp, dos obreiros, dos jovens, das tias, que era o grupo que eu participava. Eu passei 11 anos dentro da igreja e não tem um pastor que levanta e dizia assim, a Dona Nete foi problema ou um filho da Dona Nete foi problema ou o esposo dela. Eu sempre arquei. A igreja que eu congregava, eu e meu marido doamos da lajota às centrais de ar, nós temos notas fiscais para provar o que nós falamos. Então, eu acredito que nós fomos exemplar. Nós fizemos com a consciência que fizemos para Deus, mas como eles abusaram da nossa consciência e pegaram aquilo que seria para Deus, para a obra de Deus e usaram em fins próprios, é por isso que nós estamos na justiça e queremos o que nós doamos de volta, porque nós doamos para a obra de Deus, mas eles desviaram, eles foram os levitas, que Malaquias 3,10 fala, eles roubaram a Deus. Então, como eles roubaram aquilo que nós doamos, nós queremos de volta. E foi isso que nos tirou da Igreja Universal. O péssimo testemunho desse pastor, a exploração, as ameaças metafísicas, as ameaças que eles fazem, o terror psicológico e a grande mentira que é pregada e a falta de conhecimento mesmo bíblico. Hoje, eu lendo a Bíblia, eu tenho vergonha de várias coisas que eu fiz, inconsciente, por não conhecer a verdade. Hoje, eu procuro, a cada dia, pautar a minha vida na palavra de Deus. Hoje, eu não faço mais nada se eu não estiver embasado na Bíblia com orientação de Deus, porque homem hoje, mas eu não aceito mais coleira de homens, não. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, hoje, eu me reservo a não participar. É isso que eu tinha que falar para vocês. e aí Legenda Adriana Zanotto